Trabalhamos também com um pano de prato, tá? Quem tiver interesse vai estar disponível lá no site, tá? Temos várias estampas, vários modelos, tá bom? Caso você queira fazer o pedido, pode fazer diretamente no site, tá? Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Se você está chegando no meu canal agora e não é inscrito ainda, se inscreva agora mesmo, já deixa aí seu like no vídeo e ativa o sininho das notificações aí para você receber todos os meus vídeos, tá? Aqui você vai ficar por dentro dos melhores fornecedores e atacadistas do Braz, a 20 de março e agora também da Santa Efigênia, tá bom pessoal? Olha, mais uma dica aí muito boa no canal, certo? Assim, de fornecedor de pano de prato, pano de chão, flanela, se você trabalha com esse produto, essa é uma excelente dica, certo? Esse é o contato deles, tá? O WhatsApp 930392405 Você pode fazer o pedido pelo WhatsApp ou você pode entrar no site deles, que vai estar o link aqui na descrição, tá? Link na descrição, clica no link e faça seu pedido Assim você vai ter acesso também a vários produtos que eles trabalham, certo? Através do site, tá bom? Vou mostrar o vídeo para vocês agora, assistam até o final porque tem muita coisa boa para vocês aí, gente Espero que vocês gostem dessa dica aí, certo? E boas vendas para todos! Pessoal, eles também enviam para o Brasil inteiro, tá bom? Deixa o like no vídeo agora Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é o Henrique, tá bom? Eu vim apresentar um pouquinho dos nossos produtos para vocês, tá bom? Que vai estar aí no vídeo A gente trabalha com produtos de pano de chão, tá? Esse é o pano de chão, esse é o 40x62, tá? As medidas, os tamanhos do pano de chão, a qualidade vão estar tudo em nosso site que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Aqui a gente também trabalha com pano de chão branco, pano de chão xadrez O que vende mais para a gente é o xadrez, que sai muito bem, tá bom? Lembrando que ele é o saco, tá? Ele já é o saco, ó, que bacana Ele já é o saco, tanto o branco quanto o xadrez, tá? Você que tem interesse de fazer o pedido com a gente pode fazer o pedido diretamente no seu site, tá? Esse aqui é o branco Deixa eu abrir aqui para vocês, só um minutinho Ó, tá? A qualidade dele é muito boa, pessoal A qualidade é muito boa Ele vai ter no xadrez, tá? E no branco Lembrando que os tamanhos vão estar em nosso site quando você for fazer a compra, tá? Também, pessoal O que eu recomendo vocês comprarem que sai um preço muito bom é a quantidade de 300 peças, tá bom? 300 peças vai sair um preço muito bom para vocês, tá? Quanto maior a quantidade, menor o valor Se você comprar 10 peças, vai sair mais caro Se você comprar 50 peças, vai sair mais barato Se você comprar 300 peças, vai sair mais barato ainda Tá? Lembrando que a gente via correios, tá? Chega direto na sua residência Agora eu vou mostrar aqui para vocês os tapetes, tá? O conjunto de tapetes, tá? Ó, isso aqui é o conjunto de tapetes Jogo de cozinha, tá? Esse aqui é um... Vem três jogos, tá? Vou te mostrar aqui para vocês Ó, vem dois iguais Tá? Lembrando que o jogo, o conjunto é igual Vou só mostrar para vocês Vou mostrar esse conjunto aqui, ó Vem a passadeira, tá? Vem a passadeira E vem mais os dois jogos que são esses aqui Lembrando que isso aqui não é um conjunto, tá? Mas o conjunto é da mesma cor O conjunto, o pessoal já está fechando ali As meninas já estão fechando Esse é um pedido de um cliente, tá bom? Lembrando que a quantidade mínima desses tapetes De jogo de cozinha São um total de 12 peças, o mínimo Tá? Você pode fazer o pedido diretamente no site Tá? Ah, mas pode parcelar no site, pessoal? Eu não consigo fazer o parcelamento Porque eu ganho muito pouco na quantidade de... De... Ganho muito pouco No... Ganho 10, 15 centavos 10 centavos, 5 centavos Então para mim não compensa parcelar para vocês Tá bom? Porque a gente trabalha com outra forma de pagamento Que está especificada no site Tá bom? Então a gente trabalha com pano de chão Tá? Pano de prato Tá? Oi pessoal, tudo bem? Aqui também trabalhamos também com pano de prato Tá? Quem tiver interesse Vai estar disponível lá no site Tá? Temos várias estampas Vários modelos Tá bom? Caso você queira fazer o pedido Pode fazer diretamente no site Tá? Vou mostrar aqui para vocês Um pouquinho do pano de prato Olha o tamanho dele Olha que bonito A grossura dele Tá? Lembrando que temos o fino E o... O grosso e o fininho Tá? Vai estar especificado lá no site certinho Tá? Temos o de galinha Olha Um mais bonito que o outro Galera Quem tiver interesse Pode fazer o pedido lá no nosso site Tá? Olha Esse modelo aqui também Tá? O tamanho do pano Tá? A quantidade do pano Vai estar disponível no site Você pode fazer o pedido Diretamente no nosso site Ah Vou mostrar aqui também para vocês A flanela Tá? A flanela Temos 28 por 48 As meninas vai estar no site Então quem tiver interesse também De fazer o pedido de flanela Pode fazer ela diretamente no site com a gente Tá bom? Lá vai ter a quantidade de 200 300 peças 100 peças 80 peças Temos a branca E temos a... E temos a laranja também Tá bom? O que mais sai é a laranja pessoal Mas também temos o kit dos dois Laranja e branca Tá? E você que quer revender pano de prato Ou pano de chão também Temos pano de chão aqui também Conforme mostrando no vídeo no interior Tá? Temos várias medidas Vários tamanhos O pano de chão pessoal Vai estar a partir de 1,25 Tá bom? Mas é a quantidade grande Tá? A quantidade grande Aí eu consigo Chegar num preço bacana pra vocês Porque a qualidade dele é muito boa Pessoal Muito boa mesmo Tá? Pessoal Então é isso aí Mais uma vez o contato deles Pra vocês aí Tá? WhatsApp 930392405 Ligue agora mesmo E faça seu pedido Música A CIDADE NO BRASIL